Se eu soubesse da vida E há um fingidor que resolve a vida Zombando a dor que alivia a vida Enganando o amor Ah, quisera desmoronar O muro que me escondeu Quisera desmoronar O parto dos sonhos de Deus Quem dera recomeçar A ilusão não morrer Pudera me recobrar do que não valer Ah, se eu soubesse da vida Eu tinha desgovernado Ah, eu deixava meu coração Bem descompassado Eu enlouqueceria Cometeria sempre um pecado Agora eu passaria a zoar para a dor E fingir que eu era um sofredor E não sei da vida nem onde vou E fingir que eu era um sonhador Respondendo a vida com muito amor Música Música Ah, quisera desmorotar o mundo que me escondeu quisera desmoronar o barco dos sonhos místicos que inúmeram a ver a graça a ilusão não valeu Mudaram e recobraram que não era pecado Mas se eu soubesse da vida eu tinha desgovernado Mas eu deixava meu coração bem descompassado Eu enlouqueceria, cometeria sempre um pecado Mas como eu passaria a zoar a dor e fingir que eu era um sofredor Que não sei da vida nem onde vou e fingir que eu era um sonhador Respondendo a vida com muito amor e fingir que eu era um sonhador